Música Vai, goiadeiro, deixe o sertão brasileiro Lavar a fogueira, a noite, o caos, a onça, a rede no galpão Não tem mais sertão Vem, goiadeiro, lavar o paeiro e mate a prosa, a saga, a sina Não tem mais sertão Os carinhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue o seu destino, goiadeiro Que a goiadeira vai para o avião Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida apontar Lá vai se dando em destino Cidade, noite, adinar Lá vai o trem sem desfile Um dia novo encontrar Vem, goiadeiro, vai pela terra Vai pela serra, vai voar Eu canto pela serra voar Vem, goiadeiro, as estrelas a voar Voar, voar, voar Adeus, meu pai Adeus, minha mãe É chegada aqui, Jorge, eu me pergunto agora Adeus, adeus a terra querida Onde eu tive nesta vida os primeiros sonhos meus Adeus, Serras e Campinas E os jacos cristalinos Adeus, meu pai Adeus, meu pai Adeus, adeus Adeus, meu pai Boa, boiadeiro, as estrelas a voar Voar, voar, voar Mas o mundo foi voltando Nas patas do meu cavalo E já que um dia eu voltei Agora eu sou o cavaleiro Mas o que me braço joga E no meio do que mais tem Na boiada já foi o olho Boiadeiro já foi o rei Não podia nem por ninguém Junto comigo O peço E quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de ser Por qualquer coisa de ser O que mais tem que ter Mas o que mais tem que ter Mas o mundo foi voltando Nas patas do meu cavalo E já que um dia eu voltei Agora eu sou o cavaleiro Mas o que mais tem que ter 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 E aí Obrigado.